A Ana tem 13 anos e é moradora do bairro São Cristóvão. Faz parte do coral do Instituto Cultural Educar para a Vida desde que o projeto começou. Eu acho que é uma coisa que pode agregar na minha vida, porque eu gosto bastante, eu acho que é legal nossa interação com os amigos, com os alunos. A gente sai para fazer bastante apresentação, saía antes da pandemia e eu espero que ano que vem a gente continue fazendo. Em Pato Branco, o Instituto realiza várias ações sociais com crianças e adolescentes. Um trabalho voluntário que começou há pouco mais de um ano. Juntamente com o meu ex-aluno e amigo Vinícius, a gente sempre teve um lado voltado para o ser humano. A gente sempre ajudou várias comunidades e aí a gente optou em decidir, decidimos realmente apoiar e se dedicar de uma forma mais contundente aqui na escola. Uma das ações do Instituto vai ser a entrega, a doação de cestas básicas de Natal para as famílias atendidas pelo projeto. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato pelas redes sociais Iseve Cultura, tanto no Instagram quanto no Facebook, ou então pode buscar mais informações também no site www.icevicultura.org. Toda ajuda é bem-vinda. O objetivo do Instituto é entregar no dia 23 de dezembro, 100 cestas básicas como essa. Nesse sentido, a gente buscando trazer um pouquinho desse espírito natalino e proporcionar um Natal mais feliz para as famílias, é que nós encabeçamos a campanha de cestas natalinas com peru, com chester, com panetone, para que também a gente possa fazer esse Natal das famílias carentes, em situação vulnerável, um pouquinho mais feliz. Natal das famílias